E aí Ó Todo mundo tem que imitar o que eu faço Qual não conseguir vai Vai Vai, ó Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um 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 Que nojo Você perdeu Dá tchau Dá tchau Dá tchau, homem Que nojo Um Um